Eu queria aproveitar o gancho da vacinação para destacar, relembrar a importância da vacinação, se não por si mesmo, para quem está em dúvida, também por quem não está tomando vacina. No caso, eu quero abordar aqui o que a gente já sabe em relação à variante Delta, quanto às crianças. Então, a gente não pode esquecer isso, até os 12 anos as crianças não são vacinadas, dos 12 aos 18 apenas aquelas que têm comorbidades, e esse grupo vai ficar mais protegido se cada um de nós adultos fizer a sua parte e se vacinar. Bom, eu tenho visto, muita gente começou a perguntar, um burburinho em torno da variante Delta e de haver um risco maior das crianças pegarem ela, por ser mais transmissível, ou ter consequências mais graves também nesse grupo. O que acontece? Não há evidências até o momento de que isso ocorra. Eu conversei com o doutor Guilherme Guaranha, chefe da unidade de internação pediátrica do Hospital de Clínicas, e também com a Vanessa Trombini, que está à frente do movimento Lugar de Criança na Escola, e reuniu um bom material sobre o assunto até em função da questão escolar. Mas não há evidências, ela não está associada a uma maior gravidade, ela também não há evidências de que as crianças sejam mais suscetíveis nesse momento, e aqui no Brasil as crianças seguem sendo o público menos atingido pela Covid-19. Houve uma manifestação do doutor Renato Furi, que é presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele já esclareceu também quanto a isso, não há porquê ter pânico. Então, os pais que estão nervosos com essa situação, está tudo igual, certo? O que acontece? As crianças estão sem vacinação, ou seja, vai haver um percentual maior de crianças contaminadas pela Covid-19 exatamente pelo fato de elas não terem nenhuma proteção. Isso não significa que a variante é mais agressiva ou que vai pegar mais nelas. Só que no polo total, tem mais adulto que não vai pegar. Portanto, o percentual das crianças aumenta, tá? Claro, tem alguns outros aspectos. Por exemplo, no Reino Unido, aconteceu em junho 97 surtos em escolas primárias lá, e aí sim foram atribuídas a variante Delta, isso é uma notícia do British Medical Journal. Mas, de novo, todos os médicos estão se manifestando. Não há evidências, não há porquê se preocupar especificamente em relação às crianças. Contudo, essas informações nos fazem, mais uma vez, bater na tecla. Quem se vacina, embora possa sim transmitir, vai transmitir uma carga viral mais baixa. E isso é muito importante para que, eventualmente, se a pessoa pega a Covid, ela não desenvolva um quadro mais grave. Isso crianças ou qualquer outra pessoa. Então, na verdade, Magda, eu fiz questão de trazer essas informações. Tenho também dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que também confirmaram não ter havido um aumento de internações de crianças. E da Academia Americana de Pediatria, dizendo que o número de crianças contaminadas agora é o mesmo número em janeiro. Ou seja, não se verificou um crescimento. Então, por enquanto, pais, mães, não se preocupem, a situação é a mesma. Porém, devemos continuar com os mesmos cuidados. Distanciamento, álcool gel e máscara. E a vida que segue, vamos lá, todo mundo se vacinando.